Deixa eu ver aqui. Boa noite, Kai. Eu não gostei do episódio de Chansomé e senti falta da composição do mangá no anime e o tom tá colorido. Senti falta do preto e branco. Cara, fato. Eu também acho que o anime de Chansomé estar colorido não é algo muito legal, tá? Até agora, eu não vi nenhum episódio de Chansomé que me fez desmaiar. Eu não tive nenhuma convulsão assistindo de Chansomé. A tela não pisca, não tá psicodélico. Meu Deus, tá horrível esse anime. Falta comédia no mangá. Tô rindo horrores com o mangá. Cara, é verdade. No mangá, né? No mangá, eu ouvi a cena da Rimeno morrendo e ri. Nossa, mas como eu ri? Foi uma risadaria, meu Deus. Ri pra caramba. Mas aí, cara, chegou no anime, fiquei triste. Cara, sério. A forma como o anime de Chansomé tá conduzindo as coisas é patético. Caramba, tá totalmente fora do tom. Pô, no mangá, as paradas todo mundo morrendo, mó desgraça. Eu tô com cada risada gostosa, é cada piadinha boa. Pô, chega no anime, não consigo rir, fico triste. O Denji, censurado, cara. Até agora, o Denji não soltou nenhuma piadinha que ofende uma minoria. Até agora, o Denji não infringiu qualquer direito humano. No mangá, toda hora, pô. No mangá, o Denji toda hora tá ofendendo uma minoria. No anime, até agora, nada. O Denji é um menino inocente, burro. Cara, isso me irrita demais. Pô, gente. E assim, continuando o meu raciocínio, né? Eu realmente acho que o anime de Chansomé tá fora do tom, tá? E eu acho, de coração, tá? Aí vocês podem discordar ou não de mim, tá bom? Porque, assim, é uma questão de opinião. Mas, eu acho que tá fora do tom por quê? Porque o dublador do Denji é um dublador iniciante. É praticamente o primeiro papel dele como dublador. E ele, em algumas cenas, não tá colocando o tom certo na voz. E é por isso que o anime de Chansomé tá fora do tom. Essa é a minha opinião, tá? A voz dele é ruim e tá fora do tom. Igual a Máquima. A voz dela não combina. A voz da Máquima do mangá é muito melhor que a voz da Máquima no anime. E por isso tá fora do tom também. São vozes que tão fora do tom, tá ligado? Faltou um diretor de dublagem bom em Chansomé pra fazer o anime ficar no tom. E é por isso que o anime de Chansomé é mídia, cara. Patético. Cara, verdade, velho. Eu acho que, tipo assim, tal como Scorsese fala que certos filmes só podem ser assistidos no cinema, Chansomé também é um tipo de anime que só pode ser assistido em um monitor específico onde o número de saturação dele é equivalente à coloração ali do anime. Porque a gente assiste no monitor normal não fica legal. Mas se for no monitor ali que tomou uma bomba de césio e que tá tudo desfigurado piscando vai ficar muito maneiro. Vai ser uma experiência única. Eu acho que o problema tá na gente, tá? Não no anime em si. Faltou um monitor radioativo pra Chansomé ficar maneiro. E também, cara, assim, cara, é pra tu ver, né? Como a lacração chegou em níveis absurdos. O anime de Chansomé não coloca a tela piscando aquele estilo psicodélico do mangá, aquelas cores vibrantes do mangá no anime pensando nas pessoas que têm epilepsia. Que as pessoas vão desmaiar, vão ter convulsão assistindo o anime. Pô, cara, para de palhaçada, para de mimimi. Isso não existe. Tá entendendo? Não existe isso. Esse negócio aí é coisa... Eu já falei. Isso é invenção da indústria farmacêutica pra vender remédio. Então o anime de Chansomé não tinha que cair nessa da turma da lacração. O Deige até agora não ofendeu uma minorinha no anime. culpa da gente da lacração. Ficam lacrando em cima do meu anime, enfiando política no meu anime. Não pode isso, cara. Eu tô indignado com o anime de Chansomé em níveis absurdos. Eu não aceito esse anime. Esse anime não me representa. Pô, semana que vem, quando tiver a cena do futuro é pica e não colocarem na legenda o futuro é pica, tu vai ver como o Twitter vai desabar. O anime de Chansomé vai acabar ali. Não vai ter nem segunda temporada. Vão ameaçar todo mundo do mapa. Quando não tiver o futuro é pica no anime, acabou. Acabou. Então, gente, eu acho que essas são minhas considerações sobre Chansomé.